E o seu Windows simplesmente deu tela preta e não aparece mais nenhum ícone nem a barra de tarefas? Fica tranquilo, você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar a solução completa e definitiva para esse problema. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, seja muito bem-vindo aqui ao canal GA Support Tech. No vídeo de hoje eu trago um erro muito comum no seu Windows, que é o erro da tela preta, ele não carrega a barra iniciar, não carrega o iniciar em si e muito menos a área de trabalho. Então, fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês a solução completa e definitiva para resolver esse problema. Então, já garanta a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso computador que eu vou mostrar todos os detalhes para você. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador, bora lá para o passo a passo. Como vocês podem ver, o meu Windows está normal, ele acabou de acontecer esse bug de tela preta, tá? Não deu tempo de gravar para vocês, mas eu estou gravando aqui essa solução que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? O que você vai precisar fazer? O primeiro passo é acessar o link da descrição desse vídeo, você vai ser direcionado lá para o nosso site e no nosso site você vai encontrar esse comando aqui. Eu vou deixar lá no nosso site esse comando, tá bom? Basta você copiar lá do nosso site e aqui no seu computador que está com a tela preta, você não consegue acessar iniciar, não consegue acessar nenhuma janela. Você vai apertar no seu teclado Ctrl Shift Esc, vai abrir o gerenciador de tarefas, você vai clicar aqui em arquivo e executar nova tarefa. E aqui nessa janela você vai apagar o que tiver escrito e vai digitar explorer.exe. O que que é? Ele vai reiniciar toda a parte de tarefas aqui da parte de baixo e também do Windows em si, tá bom? Você vai clicar em ok e aí é para o seu problema já estar resolvido. Comigo funcionou perfeitamente desse jeito e caso não funcione para você, temos um método 2 também aqui nesse vídeo. Calma aí que eu já vou te passar. O segundo passo aqui ainda no gerenciador de tarefas, você precisa verificar se os drivers da sua placa de vídeo estão atualizados, tá? Caso você utilize placa de vídeo. Caso não utilize, verifique também se o driver de vídeo da placa mãe está atualizado. Para você verificar, você vai clicar em arquivo, executar nova tarefa e vai colar esse comando aqui que também está lá no nosso site. Vai clicar em ok e aqui você vai clicar aqui ó, gerenciador de dispositivos. E aqui em adaptadores de vídeo ó, ele já acusa a nossa placa de vídeo. Você vai clicar com o botão direito, atualizar driver e pesquisar drivers automaticamente. Se tiver algum driver importante para atualizar, ele vai conseguir atualizar, tá bom? Do contrário, se você não conseguiu aqui atualizar o driver, eu recomendo que você desabilite o seu vídeo, tá? A sua placa de vídeo. Clicando com o botão direito e desabilitar dispositivo. E logo após, reinicie o seu computador. Desligue ele e ligue novamente e com certeza algum desses métodos que eu passei para você vai resolver o seu problema. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, é só o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, grande abraço para você. Até a próxima, falou, fui!